Vai, 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 bora! Eu ganhei 10 mil reais. Estão saindo prêmios a toda hora com a estouradinha do baú. Ganhei 5 mil reais. Comprando ou pagando o carnê de mercadorias do baú, tem uma estouradinha pra você. Eu ganhei 10 mil reais. Posso falar agora? E tem prêmios de até 10 mil reais na hora ou pelos sorteios da TV. Ganhei 1 mil reais. Muita gente já ganhou com a estouradinha do baú e ainda está assim de prêmios esperando por você. Venha! Carla Pérez apresenta Lamba Aeróbica do Brasil. Um CD com todos os sucessos que vão agitar as academias e as fitas de dança do país. Não fique aí parado não. Venda só comigo. Venha! Lamba Aeróbica do Brasil. Sucesso para você malhar e se divertir. Amigos. Simplesmente amigos. Você ainda não entrou na promoção Amigos dos Biscoitos São Luís Nestlé? Então responda. Qual biscoito vai dar uma casa, mais um carro pra você e seu amigo? Junte uma embalagem de qualquer biscoito da São Luís Nestlé e envie pro CEP 05928-960 São Paulo. Participe amigo. Promoção Amigos dos Biscoitos São Luís Nestlé. Amigo. O que fazer com essas 16 letras? Trabalhe sem receio. Aposte no Brasil. Com crise, se cresce. Na maioria dos cursinhos, é assim que os alunos participam das aulas. No Científico, os alunos lheem depois do vestibular. Científicos vestibulares. Levando você a sério. O clorisol que você já conhece está ainda melhor. Clorisol tem agora o poder de brancura Clorox. O único alvejante com um agente branco protetor que evita o amarelamento e protege as fibras. Clorisol. Agora com o poder de brancura Clorox. Pra uma mulher, cuidar do corpo é fundamental. Ainda mais quando se tem filhos como eu. Por isso, cuidados com alimentação fazem parte do meu dia a dia. Se é uma dica, experimente o novo iogurte Corpus da Danone. Não vai acreditar. Ele tem 0% de gordura. E além de mais saudável, o Corpus ficou ainda mais gostoso. Eu adorei o novo Corpus com 0% de gordura. Pelo jeito, não fui só eu, né? Novo iogurte Corpus 0% de gordura da Danone. O prazer de um corpo em forma. Você, que voltou das férias, encontrou a economia no maior carnaval, já deve ter percebido que... Muita coisa já subiu de preço. Você não gostou, não é? Mas, também não comprou. Afinal, você tem todo o direito de recusar aumentos descabidos. Está na mão do consumidor recusar aumento de preços. Paradox Collection Saiu a coleção pra quem gosta de música. Paradox Collection São 50 títulos pra você escolher. Paradox Collection Reggae, Black, Rock Dance, Romântico New Age São 50 títulos por um preço especial. Indispensável. Paradox Collection A venda nas melhores lojas do Brasil. Valeu que nós vamos lá? Já, já nós vamos! Pérola Negra Pérola resolve entregar os pontos. Nós três poderíamos ser muito felizes. E contar a verdade. Carinho, Tomás. Ele é teu filho. Mas se dá mal, porque a Malvina fez a cabeça do loirão. Porque eu sofro quando eu te vejo com a minha filha, tá? Me dói! Pérola Negra Amanhã, logo após, Luz Clarita. De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da Telecena de Páscoa. Doze, dezesseis, dezoito, vinte e sete, trinta e quarenta e oito. Carenda logo a sua e boa sorte. Atenção para você que está em sucaça. Se você não vai até ele, ele vai até você. Otávio Mesquita e a Caravana da Alegria fazem a festa na sua cidade. Brincadeiras musicais, artistas e, é claro, muito bom humor. Com Mesquita e seus convidados, a animação é certa e o seu evento garantia de sucesso. E você, o que está esperando? Ligue já! Oi, eu sou o Dr. Angelo Mota, engenheiro de alimentos da Ginomoto e vou falar sobre sabor. Bom, a maioria dos alimentos que vêm da natureza tem glutamato, que é um dos principais componentes do sabor. Por isso, se você quiser realçar o sabor, use a Ginomoto, que é o glutamato obtido diretamente da natureza. Duro de acreditar, não é? Ainda mais que você nem me conhece. Mas eu trouxe aqui o Bruce Willis, que pode confirmar. Ele adora a Ginomoto. A Ginomoto, realça o sabor natural dos alimentos. O que fazer com essas dezesseis letras? Novos negócios surgirão. Aposte no Brasil. Com crise, se cresce. Limpar bisos e azulejos é a dose. A gente tinha que fazer um coquetel de vários produtos. Mas agora, chegou o brilhante casa com clorogel. Com alto poder de limpeza. Clorogel dissolve a gordura e destrói as partículas sólidas que formam a sujeira. Brilhante casa pode ser diluído ou aplicado diretamente. Isso merece um brinde com esse coquetel. E agora, nas versões fresh e floral, a limpeza pesada ficou ainda mais cheirosa. Apoio dia ser brilhante. Gillette Series Clear Gel é uma revolucionária forma de proteção para o homem com o máximo poder desodorante e controle da transpiração. Transparente. Limpo. Refrescante. Muito eficiente. Para você ficar seguro o dia todo. Desodorante Gillette Series. Sua melhor imagem. O grupo Silvio Santos tem uma grande novidade para você. É o catálogo de compras Baú Shop. Uma nova maneira de comprar produtos da mais alta qualidade para você, para a sua família e para a sua casa. E comprando pelo catálogo Baú Shop, você ainda vai concorrer no Festival da Casa Própria e no programa Tentação. Baú Shop, peça já o seu. É a felicidade chegando até sua casa. Com os cartões da moda, a C&A está dando o crédito, mais o tanto crédito que está deixando todo mundo. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado. C&A Viva, C&A Mastercard, C&A Diner, C&A Red Shop e o cartão C&A que você já conhece. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado. Ninguém oferece tantas opções de crédito como a C&A para facilitar a sua vida e deixar você. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado. Cartões da moda, passe na C&A e fique você também. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado. Na praça é nossa. Filadelfo, diante de um avião. Bronco, diante de um problemão. Bronco, olha que horror. Tem uma mosca viva no meu bicho. Não esquenta, ela vai se ferrar já já. Olha o tamanho da aranha que tem em cima da faca, velho. Tudo, tudo para fazer a sua diversão. A praça é nossa. Neste sábado, após o programa do Ratinho. SBT Brasil, é sistema brasileiro de televisão. Valeu, que vai gostar. A velocidade é show no esporte do SBT. Vai começar a temporada 99 da Fórmula Mundial. A categoria que deixa todas as outras comendo poeira. Os carros mais rápidos. Pilotos que não tem medo de pisar fundo. Uma transmissão que coloca você dentro do coppe. Grande Prêmio de Miami. Domingo, dia 21, após o programa Silvio Santos. Fórmula Mundial. Só aqui no SBT. Os tempos mudaram. Hoje em dia a vida está muito mais fácil, né, Eusébio? No nosso tempo para comprar uma casa era difícil, demorava anos. Hoje não. Tem a Telecena. Na Telecena de Páscoa, você compra e já pode ganhar na hora uma casa no prêmio instantâneo, além de muitos outros prêmios. Compre a sua. Você não precisa economizar tanto para ter um Volkswagen. Gol Special Motor High Torque 1.0. O maior torque da categoria, agora com redução de IPI mais bônus e um desconto especial a partir de R$ 11.650. Promoção Volkswagen. Um jeito mais inteligente de economizar. Dia 11 a 14 de março. Grande festa do peão de boiadeiro em Poços de Caldas. Dia 11, Celso Portioli apresenta... Lucas de Luan. Rosa e Rosinha. Los Angeles. O artista internacional Richard Van. E Rio Negro e Solimões. Dia 12, cara a metade. Dia 13, Leonardo. Dia 14, Celso Portioli apresenta os travessos. Alain e Aladim. Sampa Crio. Wilson e Soraya. Marcelo Aguiar e Fernando. E Jean e Giovanni. Caravana, Celso Portioli. Uma festa para a família. O que fazer com essas 16 letras? O presidente está atento. Aposte no Brasil. Com crise se cresce. Assinando o Jornal do Comércio, você pode adquirir uma grande bagagem. Aliás, a maior da categoria. Aproveite a promoção. A CineJC concorra a uma Ford Courier. Fazendo uma assinatura, você recebe um cupom com três números. São três vezes mais chances para concorrer a uma Ford Courier zerinho. Mantenha o seu pagamento em dia e fique ligado. Essa promoção vai até o dia 27 de março. Assinatura Jornal do Comércio. Apenas três reais por semana. Para você que está ligado e gosta de música, saca só o que está te esperando no CD Agenda Jovem Fã. Honey, music sounds better with you. Karen Ramirez, Ultra na Pé, Undercover. CD Agenda Jovem Fã. Só tem sucesso. E você ainda leva uma agenda para usar o ano todo. CD Agenda Jovem Fã. É Paradox Music. Seu provedor de internet nunca desliga o taxímetro? Troque pelo SBT online. Aqui a corrida pela internet é livre. Você paga hora extra de internet? Troque pelo SBT online. Aqui um mês inteiro de internet não custa um centavo mais. Pagar tarifa de internet? É coisa do passado. Sol! SBT online é a internet. Sem limite. O sinal vermelho não é vermelho por acaso. Obedecer a sinalização. Esse é o código. Gente boa! É o novo CD de Márcia Freire. O novo CD de Márcia Freire já está nas lojas. É Paradox. Na tela de sucessos. Esse garotinho andava um pouco chateado. Quando por um acaso caiu em suas mãos... Não, cheque em branco. ...um milhão de dólares. Agora a ordem é torrar. Dos estúdios do Walt Disney. Cheque em branco. Tela de sucessos. Amanhã, após o programa do Ratinho. SBT Brasil. É sistema brasileiro de televisão. Oferecimento Picap. Esse território é Chevrolet. É...